Quando falamos de buracos negros, muitas pessoas perguntam se a massa de um buraco negro é apenas duas ou três vezes a massa do Sol, por que a gravidade é tão forte? Obviamente, a gravidade do Sol não é tão forte a ponto de impedir a luz de escapar. Mesmo uma estrela que possui duas ou três vezes a massa do Sol não possui gravidade tão forte a ponto de impedir a luz de escapar. Então, por que um buraco negro que possui a mesma massa impede a luz de escapar? Para entender isso, vamos pensar um pouco sobre o assunto. Eu vou fazer uma física newtoniana bem aqui. Não entrarei em detalhes sobre relatividade ou coisa do tipo. Isso vai apenas nos dar uma ideia do porquê uma coisa menor, mais densa e com a mesma massa, pode exercer uma atração gravitacional mais forte. Vamos pegar dois exemplos. Digamos que eu tenho uma estrela aqui, que possui uma massa que vamos chamar de m₁. E vamos chamar seu raio de R. E digamos que eu tenha uma outra massa na superfície dessa estrela, que eu vou chamar de m₂. A lei da gravitação universal nos mostra que a força entre essas duas massas, que eu vou chamar de F₁, é igual à constante gravitacional vezes m₁, vezes m₂, tudo sobre a distância ao quadrado. Você pode dizer, Ei, espera um pouco, essa massa rosa bem aqui está tocando a massa maior. A distância não é zero? Você precisa ter muito cuidado. Essa é a distância entre os centros de massa. Então, o centro de massa dessa massa maior aqui está a uma distância r dessa massa na superfície. Agora, com isso dito, vamos pegar outro exemplo. Digamos que essa estrela, ou o que quer que seja, que tenha grande massa, eventualmente se condensa em algo mil vezes menor. E, obviamente, eu não estou desenhando em escala. Logo, esse objeto, talvez o mesmo objeto, talvez um objeto diferente, tem exatamente a mesma massa desse objeto maior. Possui um raio muito menor, um raio mil vezes menor. Então, aqui é r sobre mil. E vamos dizer que eu tenho a mesma massa m₂ aqui na superfície. Quanto é a força que está puxando agora essas massas uma para junto da outra? Vamos usar a lei da gravitação universal novamente. Então, aqui eu vou chamar de f₂ é igual à constante vezes m₁ vezes m₂, tudo sobre essa nova distância ao quadrado. Então, r sobre mil, tudo ao quadrado. E isso aqui é a mesma coisa que a constante vezes m₁ vezes m₂ sobre r² sobre 1 milhão, que é mil ao quadrado. E agora, nós podemos multiplicar o numerador e o denominador por 1 milhão. Então, f₂ vai ser igual a 1 milhão vezes a constante gravitacional vezes m₁ vezes m₂ sobre o raio ao quadrado. Agora, o que seria isso aqui? É a força f₁. Logo, essa força f₂ será 1 milhão vezes o f₁. Mesmo que as massas sejam as mesmas, esse objeto aqui consegue exercer uma força gravitacional 1 milhão de vezes maior nesse ponto de massa. Logo, ambas as massas serão atraídas. Ambas estarão exercendo uma força uma sobre a outra. E a verdade aqui, porque esse é menor e mais denso, essa partícula consegue ficar mais próxima do seu centro de massa. Bem, você deve estar pensando, ok, bem, eu consigo aceitar isso. Você sabe, isso vem diretamente da lei de gravitação universal. Mas e se algo estivesse próximo desse centro de massa, por exemplo, aqui? Se isso for uma estrela, e os fótons que estão aqui não experimentariam a mesma força? Vamos imaginar que essa distância aqui é r sobre 1.000. Os fótons ou as moléculas aqui não deveriam experimentar essa mesma força? Essa força 1 milhão de vezes maior? Quando essa massa está dentro dessa massa maior, o que está acontecendo? Essa massa toda não está mais puxando esse ponto para o centro. Agora, tem toda uma massa bem aqui que vai estar puxando ele para a outra direção, diferente daqui. Aqui, toda essa massa está puxando esse ponto para o centro, está exercendo pressão sobre esse ponto. Mas aqui, a força gravitacional a que esse ponto está sujeito será menor. Será mitigada pelo fato de que há mais massa aqui puxando-o para a outra direção. Então, você pode imaginar que se você está exatamente no centro de um objeto de grande massa, você não estará sofrendo a ação de nenhuma força gravitacional, pois você está no centro da massa. O resto da massa que está fora vai estar puxando você para todas as direções. É por isso que, à medida que você se aproxima do centro da massa de uma estrela, você não será puxado com esse tipo de força. E a única maneira de você obter esse tipo de força é se toda a massa estiver contida em uma região muito densa, muito pequena. E é por isso que um buraco negro consegue exercer uma força gravitacional tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar. Espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco as coisas. o bem para cinco minutos... o bem para uma estrela, A CIDADE NO BRASIL